Noite, dia, dia, noite vivi no meu pé É assim que é, a semana inteira Saí com os amigos, liga sem demora E a piada da hora é que eu tô de coleira Se olho pro lado me chama atenção Se fala o telefone quer saber quem é Eu não tô mais aguentando essa situação Tá difícil conviver com essa mulher Vasculha toda a agenda do meu telefone Vive procurando aquilo que não tem É assim que o amor se acha Que procura, já não tem choro meu bem Vasculha toda a agenda do meu telefone Vive procurando aquilo que não tem É assim que o amor se acha Que procura, já não tem choro meu bem Vamos cantar Curitiba! Vamos lá! Noite, dia, dia, noite vivi no meu pé É assim que é, a semana inteira Saí com os amigos, liga sem demora E a piada da hora é que eu tô de coleira Se olho pro lado me chama atenção Se fala o telefone quer saber quem é Eu não tô mais aguentando essa situação Tá difícil conviver com essa mulher Vasculha toda a agenda do meu telefone Vive procurando aquilo que não tem É assim que o amor se acha Quem procura, já não tem choro meu bem Vasculha toda a agenda do meu telefone Vive procurando aquilo que não tem É assim que o amor se acha Quem procura, já não tem choro meu bem Vasculha toda a agenda do meu telefone Vasculha toda a agenda do meu telefone Vive procurando aquilo que não tem É assim que o amor se acha Quem procura, já não tem choro meu bem Vasculha toda a agenda do meu telefone Vive procurando aquilo que não tem É assim que o amor se acha Quem procura, já não tem choro meu bem Oh, 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 oh Adeus galera!